Muito estudo e dedicação em busca de um sonho, se preparar para a profissão que sempre desejou. Mas nem sempre isso é o suficiente para a tão sonhada vaga em uma universidade pública. Dilema enfrentado por muitos e pela Anne. Eu estudava todo dia, de tarde, mas sempre focada no Enem. E para ajudar estudantes como a Anne, que não tem condições de pagar por uma universidade particular, o Ministério da Educação abre hoje as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Serão mais de 214 mil bolsas de estudo oferecidas, um número recorde para o programa. Das 214 mil bolsas de estudos ofertadas pelo ProUni, cerca de 103 mil são integrais e 110 mil parciais, quando o governo federal cobre 50% da mensalidade. Os estudantes podem contar ainda com a ajuda do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que permite o financiamento das mensalidades. Para se inscrever, o candidato deve acessar até o dia 3 de fevereiro a página do programa, onde ele informa o número de inscrição e a senha do Enem de 2016. É possível escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. O estudante não pode ter diploma de curso superior e precisa ter feito no mínimo 450 pontos no Enem, cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede particular, e comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial. Também podem participar pessoas com deficiência e professores do Magistério da Rede Pública, que integrem o quadro permanente. E o sonho da Anne de se tornar fisioterapeuta está mais vivo do que nunca. Na área da ortopedia, para poder ajudar as pessoas. E como que você descobriu que você amava essa profissão? Quando eu precisei dela. Aí eu fui atrás, fui saber tudo, como funcionava, para estudar e para se formar, depois de graduada.